Em 2018, a nossa atual Constituição completa 30 anos, e para fazer um balanço dos avanços e desafios colhidos ao longo dessas décadas de democracia no Brasil, eu converso agora com o ex-advogado-geral da União, doutor Fábio Medina Osório. Olá doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado por aceitar o convite para essa conversa aqui na Rádio Justiça. Satisfação falar com você e com os ouvintes da Rádio Justiça, uma honra. A honra é nossa de recebê-lo. E eu pergunto ao senhor, o aniversário da nossa Constituição cidadã se aproxima, 5 de outubro, mas até aqui o texto acumula um bom tanto de emendas, uma centena de emendas. Que avaliação o senhor faz do texto que temos hoje em relação ao texto original do final da década de 80? Eu penso que é natural que tenha havido esse conjunto significativo de emendas constitucionais, porque a sociedade mundial e a sociedade brasileira se transformou muito. Houve uma série de movimentos disruptivos, por exemplo, na área tecnológica, que impactaram sobremaneira os costumes, a revolução tecnológica, o mundo pós-moderno, digamos assim, e uma série de transformações impactaram essa sociedade que existe hoje no ambiente global. Então, evidentemente, aquela Constituição originária, embora ela ainda tenha um sentido radicalmente presente no nosso imaginário e na garantia de direitos fundamentais, sobretudo, tanto de primeira, de segunda, de terça gerações, mas ela também precisa se adaptar a essas inovações, a esses novos direitos também que precisam ser assegurados. E não apenas através das emendas constitucionais, mas também na evolução da própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário como um todo. Esse foi o grande desafio, quer dizer, a evolução do costume constitucional, a evolução da jurisprudência, a atuação das instituições como um todo, quer dizer, o texto constitucional e a dinâmica da vida, como adaptar esse ajuste e, às vezes, a distância entre o que é o texto abstrato do legislador e a realidade da construção da norma a partir da atuação dos operadores do direito. O senhor fala sobre mudanças e é inegável que passamos hoje por um momento particularmente conturbado no cenário político, neste período de retomada da democracia e que coloca em xeque o funcionamento do Estado Democrático de Direito aqui no Brasil. Há os que criticam a fragilização das instituições e há quem defenda que justamente a força dessas mesmas é que tem afastado a possibilidade de um episódio de ruptura. Como o senhor avalia o momento atual do país à luz da nossa Carta Magna e de sua aplicação? Eu entendo que o Brasil, ao longo desses 30 anos de emergência da Constituição de 88, só vem evoluindo no fortalecimento e amadurecimento das suas instituições. Quer dizer, vem mostrando a solidificação das instituições, o que significa, quer dizer, a própria sedimentação do Estado Democrático de Direito. As instituições brasileiras mostram força para atuar à frente as mazelas que são próprias, que são instas a todos os regimes democráticos. Nós não podemos esquecer que as democracias contemporâneas, elas revelam a amplitude das liberdades. E as liberdades, elas são exercidas tanto para o bem quanto para o mal. E isso é natural, isso é intrínseco a todo e qualquer regime democrático. Portanto, quando se tem, como é o caso aqui, a revelação de escândalos ou de corrupção se traz à tona às miliceiras da República, não se quer dizer que haja uma vulneração no regime democrático, ou digamos uma fragilização das instituições. Muito ao contrário, mostra que as instituições estão sólidas, estão funcionando e estão cada vez mais fortes. Isso é o que se mostra em realidade. A possibilidade de investigação e de apuração de responsabilidade de altos mandatários da República, de governantes, de empresários, como o Brasil vem revelando ao mundo, creio que é uma faceta extremamente positiva do nosso país. É óbvio que índices de percepção que são utilizados para medir a corrupção no mundo inteiro, que muitas vezes até são índices questionáveis, acaba que o país cai no ranking internacional de algumas instituições. Essas pesquisas que mostram os índices de percepção da corrupção, elas têm um certo paradoxo, porque de algum modo, quer dizer, elas mostram que a partir dos escândalos, o Brasil tem uma dimensão de um país muito exposto a práticas corruptas ou corruptoras, mas também pode revelar o funcionamento extremamente ativo das instituições. E eu penso que o Brasil mostra a evolução das instituições fiscalizadoras, que obviamente também precisam amadurecer, precisam ficar cada vez mais, digamos, aprimoradas para essa atuação, e isso é natural, esse processo de maturação, esse processo de aperfeiçoamento, mas o certo é que há um progresso em curso. E essa agenda de segurança jurídica, que também se busca, faz parte do aperfeiçoamento das instituições, tende a elevar o Brasil a um patamar de maior qualidade para os investidores, para o ambiente de segurança jurídica e o ambiente internacional dos países civilizados. Porque essa agenda, quer dizer, dos países democráticos, das democracias contemporâneas, ela requer instituições fortes e democracias sólidas e que as instituições possam efetivamente atuar. Eu não acredito nesse discurso de fragilização das instituições brasileiras ou da democracia brasileira. Isso foi um discurso muito utilizado agora recentemente, quando se teve o impeachment, por exemplo, da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. Mas isso foi uma estratégia de defesa que se usou, não é, do ponto de vista pessoal, para atacar as instituições. Foi um equívoco, principalmente quando se utilizou a máquina administrativa, ou máquina governamental, inclusive no âmbito do cenário internacional, para fins privados, para fins pessoais da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi um equívoco que, inclusive, eu denunciei na condição de ex-advogado-geral da União, quando eu ocupava o cargo de ministro da AGU, denunciei isso como um grave equívoco que não se poderia ter feito, porque o Estado brasileiro acabou sendo extremamente prejudicado no ambiente internacional. Quer dizer, nós temos sim instituições republicanas, instituições sólidas, a democracia brasileira é reconhecida internacionalmente e passa pelas crises. Toda e qualquer democracia tem suas crises. E no caso do Brasil, eu nem diria que é uma crise da democracia. Na verdade, o que nós temos é hoje uma grande faxina ética, um processo de depuração que está em curso, e que os próprios governantes, de algum modo, têm aceitado com tranquilidade. Ou seja, o próprio presidente da República, mesmo estando investigado, ele nomeia uma lista tríplice, ele aceita uma lista tríplice do Ministério Público Federal, que não tem sequer respaldo constitucional, e nomeia uma das pessoas integrantes dessa lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. Não precisaria ter feito isso. Poderia ter escolhido qualquer membro do Ministério Público da União para ser Procurador-Geral da República. Então, prestigiando a instituição, o presidente, mesmo investigado, sinaliza com o seu gesto o fortalecimento da instituição. Então, isso mostra que as autoridades não confundem os papéis atualmente, mesmo respeitam o protagonismo dessas instituições. Por fim, na opinião do senhor, quais os desafios impostos para que sigamos avançando no cumprimento da nossa Constituição cidadã? Eu acho que os desafios estão na compreensão e cada vez mais essas agendas estão umbilicalmente ligadas. A agenda econômica, a agenda anticorrupção, são imposições internacionais e são inarredáveis, mas, ao mesmo tempo, tem a agenda da segurança jurídica. Então, o aperfeiçoamento das instituições que atuam no combate à má gestão pública, ou à corrupção, enfim, ou à improbidade, precisam ter consciência de separar o joio do trigo e não banalizar a sua atuação, ter capacidade de selecionar os alvos corretos e ter atuação calcada em lastro substancioso, plausibilidade da prevenção punitiva, celebrar acordos também, que é uma fórmula que tem funcionado, por exemplo, na Operação Lava Jato, e capacidade de só desencadear processos com lastro probatório efetivo, ou seja, com plausibilidade da prevenção punitiva. Porque o processo, por si só, ele desencadeia uma série de danos morais, materiais, seja para pessoas físicas ou jurídicas. Então, não faz mais sentido processos baseados naquele vetusto princípio do indúbio pró-societate. Com o poder investigatório hoje, do Ministério Público, de outras instituições também, não há mais a menor lógica em desencadear um processo punitivo baseado em leves indícios. Tem que ter robustas provas e uma perspectiva concreta de êxito nos processos. Do contrário, ou tem que ser arquivado ou tem que prosseguir nas investigações, a exaustão, até que se tenha uma perspectiva muito razoável, muito plausível de êxito. Eu acho que também é necessário contar com essa expectativa de segurança jurídica no ambiente nacional. Quer dizer, há muitas instituições com atribuições similares. Então, a multiplicidade de atuação de instituições sobre o mesmo fato, às vezes gera uma certa perplexidade para as pessoas que são alvejadas. E isso requer, muitas vezes, a dificuldade para uma solução consensual, porque nunca termina o conflito. Esse é outro grande desafio. E no caso da democracia brasileira, efetivamente, penso que os governantes têm que ter noção, cada vez mais, que a democracia representativa sofre uma crise global. A democracia adquire cada vez mais um sentido substancial. Quer dizer, o processo é contínuo. Não se esgota no voto. O voto do eleitor não chega em branco para o governante fazer o que ele bem entende com o seu mandato. Preciso ter transparência, prestar contas. Ele não adquire um mandato para se corromper. Ele precisa ter também um compromisso com a eficiência. E cada vez é mais natural, quer dizer, ocorrer processos de impeachment ou processos punitivos que possam implicar a suspensão de direito de polícia ou a perda do próprio mandato. Então, como se ouvia antigamente, existia o discurso de que uma vez eleito, o sujeito tem a legitimidade democrática para fazer o que bem entende com o seu mandato. E isso não é mais assim. Já há muito tempo, quer dizer, nos regimes democráticos, há controles contínuos, inevitáveis, sobre os atos dos detentores desses mandatos, quer dizer, sobre os atos dos governantes. E isso deve ser uma tendência cada vez maior. Portanto, é preciso tomar consciência sobre isso e prestar contas dos seus atos ao povo. Porque é em nome do povo que ele exerce o poder. Advogado, professor, ex-ministro da Advocacia-Geral da União, doutor Fábio Medino Osório, mais uma vez, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa aqui na Rádio Justiça. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, fico sempre muito honrado de colaborar com a Rádio Justiça.